De que me adianta A temporada começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sábia cantando No jiquitibá Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Conhambu piando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A réuva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Ela me agarra No chamego Tão gostoso Meu corpo Pega fogo É demais essa mulher, chora a safona Eu a vi grudado nela, noite inteira Eu lela, lela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chorado, tramado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chorado, tramado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Capa de revista Exposta na banca Pra todos verem Um dia à tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi um corpo nu Queimado de sol Conhecido meu Há tempos atrás Me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elevante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Tirou ela de mim Capa de revista Capa de revista Exposta na banca Pra todos verem Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje a luz Hoje as luzes Não mais intimidam De todo lado Seu corpo é mostrado Seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado O corpo ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo Com seu corpo elevante Com seu corpo elevante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Rosa e Sean Conversas de comadres Conselhos não de padre Conselhos não de padre Tirou ela de mim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde-lhe o ódio E morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas de beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas de beijos É obra, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama Se ainda gosto dela E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É odeio, é desejo É sonho, é ternura É sonho, é ternura É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provaca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo Que me manda ir embora Que me deixou amarrado Enchei a linda Pequena, por Deus Confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Dependo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho Dela eternamente Serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala e mato grosso Eu sinto o peito despedaçado Coprando lona depressa No meu rosto já cansado Já mais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Ao sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida E a minha querida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste voo livre Finaliza meu plano Num voo rasante Caindo nos braços Da mulher que amo Eu vejo um gávia Rodeando a presa Vai dando no ar Pra mergulhar na certeza De fechar suas carras Naquilo que quer No sonho faço mesmo Por uma mulher Mesmo acordado Às vezes eu sonho Voando bem alto Numa asa delta Por te procurando Neste voo livre Finaliza meu plano Num voo rasante Caindo nos braços Da mulher que amo A CIDADE NO BRASIL Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi Tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei Também o meu coração De pedra muito dura Fiz pra sempre meu destino De aço construí Minha imaginação O pranto dos meus sonhos Para sempre envenenei Pra matar seu orgulho E a sua traição Sou um homem de pedra E não penso mais em nada Foi o meu sofrimento Que me fez ficar assim Não amo mais ninguém E não quero ser amado E agora desse jeito Quero ver quem pisa em mim Homem de pedra Que não tem mais compaixão Não tem alma Não tem nada Nem amor Nem ilusão E só assim silenciou Meu sofrimento Sou agora uma estátua Sem abrigo No relento Sem abrigo Não tem nada E não tem nada E não tem nada E não tem nada E não tem nada Jamais vou esquecer O seu lindo olhar Seu sorriso de menina Fez a minha adrenalina E o meu coração pulsar No meio da multidão Entre um anjo aparecer Uma espécie de miragem Que deixou a sua imagem Gravada nos olhos meus Quantas vezes retornei No mesmo lugar Que decepção Não poder me encontrar Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Paixão desconhecida Paixão desconhecida Não dá pra esquecer Procurei por todo lado Fiz seu retrato falado Na esperança de te ver Pelas ruas da cidade Pelas ruas da cidade Anunciei em alto som Por favor Por favor vem me encontrar Se quiser pode acessar Apaixonado.com Tantas vezes Tantas vezes retornei Tantas vezes retornei No mesmo lugar Que decepção Não poder me encontrar Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Tantas vezes retornei Tantas vezes retornei Foi a saudade que me obrigou voltar Quem foi criado pelos braços deste povo Em outros cantos nunca pode acostumar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com o outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com meus velhos amigos Sauei de amar esta lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Levendo ao alto a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do lente desta viola que contém Eu canto as mágoas de um pobre cereceiro Hoje meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com o outro vive feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Eu lembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas alegres que passei Ao lado dela Eu não consigo gostar de outra mulher 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 Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Que vivia discutindo a respeito a religião José que era mais velho tinha sua devoção Na hora dele deitar fazia suas orações O seu irmão Dorvalino falava dando risada Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada É melhor você dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra escutar conversa piada Se você não acredita, não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo pra você quero provar Se um dia morrer firmeio, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou E que com esse relógio é lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram e os anos se passou O relógio desmanchado na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem compassado Com todos e padalada, seu corpo ficou ripiado Veio a noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite seu irmão José morreu Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho truplicando Chifrando os barrancos, venho cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando O marido me disse, ele me falou Like de bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrubir, vou diretamente Mas cê muda e pinga eu caio contente Pego o garrafão e já balanceio Que é pra morder ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe chego em pé no meio No segundo trago é que eu desvazeio Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja qualquer tempo vai pinga na goela Ei, marvada pinga Eu fui numa festa e no rio tchetei Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Ai eu fui pra casa de braço dado Ai de braço dado é com dois soldados Ai muito obrigado Quero beijar-te as mãos, meu grande amor Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o reflorir do meu amor Vivo nessa ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz onde virá o querer Eterna glória é te viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo Para te adorar Será um mundo de esplendor O nosso amor Que me faz sofrer Se minha alma invade Se minha alma invade e me faz sofrer A luz onde virá o querer Eterna glória é te viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo Para te adorar Será um mundo de esplendor O nosso amor Quero beijar-te as mãos, meu grande amor Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o reflorir do meu amor Quero beijar-te as mãos, meu grande amor Quero beijar-te as mãos, meu grande amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da hora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da hora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E não consigo Não consigo Me lembro que estou E não consigo Em uma boate azul E não consigo E não consigo E não consigo E não consigo Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me valga, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda eu não sou doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Me deu um beijo doce e me abraçou Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me valga, me valga, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo E'ua casa e olável